Salve, gente! Eu sou Luísa Cavalcanti, sou gestora do sítio Agatha e quero convidar vocês a conhecer comigo e rememorar uma receita deliciosa, tá? Espectorante, aquela que eu aprendi com minha avó, minha mãe, as comadres da vizinhança de quando eu era criança. Venham, vamos viver, vamos, vamos rememorar. Vamos fazendo um lambedor com folhas de hortelã graúda, folhas de acônito, folhas de chambá e raiz de espinho de cigano. Cole-se as folhas, lava-se bem lavadas. Põe-se a panela no fogo com água para ferver. Coloca-se as folhas dentro, tipo meio quilo de folhas, todas juntas, para um litro de água e um quilo de açúcar. Põe-se para ferver e vai observando o ponto. A princípio, você não coloca todo o açúcar, você vai aos poucos, colocando aos poucos, para sentir, né, a quantidade que você precisa. Às vezes, precisa-se colocar mais de um quilo de açúcar. Em geral, um quilo é suficiente. E aí, quando der um ponto viscoso, você vai sentindo, pega um prato, retira um pouco com a colher, preferência de pau, retira um pouco do líquido, coloca no prato e vira um pouco para ver a viscosidade, como é que ela escorrega. Se estiver escorregando muito rapidamente, tiver com muito líquido ainda, você percebe que precisa esperar o ponto. Também, nesse momento, você percebe se precisa pôr mais açúcar. Quando o lambedor é pronta, chupar essas folhinhas tudo docinha. Ai, que delícia! Claro que quem não quer manter as folhas até o final, faz o xarope, retira as folhas e só acrescenta açúcar, né, para dar o ponto. Mas o gostoso mesmo é isso, a gente pegar no final e disputar. A criança, ela disputar as folhas para chupar. Ai, que delícia! Meu Deus, que lembrança boa! É um lambedor bem importante, né, espectorante. E um bom lambedor para vocês!